Se o coração é assim, não sei porquê, mas é assim, parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto, quanto mais ama, mais tem amor, quanto mais serve, mais tem cantar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim, seu coração é assim. Por que desabrochou o campo amanhã, ponte de amor quer sentir, Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero vencer por você, na cada dia me ver, que o seu coração é assim e não. Se o coração é assim, não sei porquê, mas é assim, parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto, quanto mais ama, mais tem amor, quanto mais serve, mais tem cantar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim, seu coração é assim e não sei porquê. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim, seu coração é assim, parece que não tem mais fim. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim, seu coração é assim, parece que não tem mais fim.